Cooperar é fazer mais por um futuro melhor e o Cicred sabe bem disso. Por isso, nesse mês vamos cooperar com a Liga Feminina de Combate ao Câncer de Tapes. Deposite sua doação de alimento não perecível até o dia 1º de julho na agência de Tapes e coopere com a Liga. Cicred. Gente que coopera, cresce. Devido às más condições estruturais, o prefeito de Bado Ribeiro, Jair Garcia, decretou a interdição do prédio da Prefeitura na última quinta-feira, 8 de junho. A atitude tem por objetivo prezar pela integridade física dos funcionários e cidadãos que frequentam a sede do Executivo. Os setores de atendimento ao público nos setores de protocolo, tesouraria e tributos foram normalizados na segunda-feira, 12 de junho, passando a atender no prédio da Secretaria de Educação na rua Senador Pinheiro Machado, 328, centro de Barra do Ribeiro. O gabinete do prefeito também teve atendimento normalizado na segunda-feira, passando a atender a população no chalé ao lado do posto de saúde, na rua Doutro Filho, na hora da próxima Praia da Picada. A CIDADE NO BRASIL